Eu me desperto em harta madrugada Em arvorada ponho-me a cantar Em tão profundo, lamentei meu pinho Triste, sozinho, vivo a recordar Vem ouvir, ingrata, quem deixou de amar Somente a lua no seu estrelado Está ao meu lado, surgiu num clarão E tu, querida, nem abri a janela Vem ouvir, donzela A minha canção Tu foste aquela Mulher sem coração Vinho soluça Triste e modulando Sempre vagando Mesmo sem ninguém Em harta noite Silencio profundo Por te padecendo Daqui para além Tu desprezaste A quem te quer bem Desprezaste A quem te quer bem Obrigado.